Um evento como esse, a importância do debate da saúde, de que maneira a gente pode conseguir ser mais eficaz para chegar até as pessoas que estão nos rincões do Brasil, nos interiores, para que elas sejam, secretário, igualmente atendidas às pessoas que estão nas regiões centrais? Não, veja, acho que a gente tem um país que é continental e com grandes desigualdades regionais. Então a gente precisa construir um sistema de saúde que consiga ser capilarizado e a gente avançou muito com a implementação do SUS. Hoje a gente tem equipes de saúde da família em quase todos os municípios brasileiros. E a principal maneira de você conseguir levar atendimento à saúde, ações de prevenção, onde tem uma equipe de saúde da família, a gente tem melhores coberturas de vacinação, pré-natal, melhores indicadores de saúde. Mas isso não é suficiente. É importante, e eu sou secretário de atenção especializada, mas a atenção especializada, uma boa atenção especializada, começa com uma atenção primária forte, porque é lá que a gente resolve a maior parte dos problemas e é lá que a gente pode identificar precocemente os problemas que precisam ser encaminhados para a atenção especializada. Cânceres, por exemplo. Você faz o diagnóstico na atenção primária, ou a hipótese diagnóstica encaminha para um serviço especializado para continuar a investigação e depois o tratamento. Então, o ponto central é fortalecer o SUS. SUS com base na atenção primária, articulado com redes de atenção especializada, com foco no cuidado ao paciente. Deixa eu trazer aqui também mais uma questão sobre o saneamento básico. Porque quando a gente melhora essa questão, a gente leva mais saúde para as pessoas, reduz mortalidade infantil, reduz a quantidade de gente que procura o atendimento público de saúde. De que maneira o senhor faz esse gancho, assim, de quanto mais nós caminharmos na questão de saneamento básico, coleta, rede de esgoto, a gente melhora a vida das pessoas? Eu acrescentaria tudo isso que você falou, que eu concordo plenamente, com a redução da pobreza. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, e a pobreza é um fator causador de saúde. Por isso, a construção do SUS é uma luta no Brasil por mudar o Brasil, para transformar o Brasil em um país menos desigual, com mais possibilidade que todas as pessoas tenham o mesmo direito ao acesso à saúde. Por isso, lutar por saneamento é importante, mas junto com isso é preciso reduzir os determinantes sociais que produzem doenças que podem ser evitadas. O Brasil é um dos países mais desigualditos. O Brasil é um dos países mais desigualditos.